Olá, bom, nós estamos aqui ao vivo para mais uma entrevista com você com transmissão pelo Face. Há muito tempo que o papel de um vice era apenas de substituir o titular em compromissos políticos institucionais ou ausências. A vice-governadoria compete auxiliar o governador no desempenho das suas funções. Em Mato Grosso, como em outros estados, também em nível nacional, o nome do vice tem sido tão disputado quanto os demais, né, Ayrton? Olá, Lidice, olá a todos, é isso mesmo. E diante da importância da gente conhecer o que pensam e como pretendem atuar os vice-governadores, a partir dessa semana o RDTV, o RD News e o blog do Romilson passam a entrevistar esses candidatos ao vivo pelo Facebook e também pelo nosso portal. Bom, nós marcamos essas entrevistas, como a gente tem divulgado aqui, conforme a disponibilidade de agenda de cada candidato e esperamos que este espaço seja utilizado de forma ética, tanto pelo entrevistado como pelos internautas, para a gente abordar propostas de interesse da sociedade sem ataques a outros candidatos ou denúncias sem provas. É isso mesmo. E a nossa entrevistada, desta terça-feira, é a candidata à vice-governadora na chapa de Wellington Fagundes. O nome dela é Cirlei Teis, do PV. Ela integra a coligação A Força da União, que é formado pelos partidos PR, PTB, PP, PCdoB, PRB, PV, PROS, PMN, PT e Podemos. Natural de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Ela tem 48 anos, é advogada, servidora pública estadual e já atuou como secretária adjunta de segurança de Mato Grosso. Os bens declarados ao TRE somam R$ 425.500. Candidata, a senhora terá 25 minutos para responder as nossas perguntas e também apresentar as propostas da chapa que é composta pela senhora e pelo Wellington Fagundes. E eu vou fazer então a primeira pergunta. Candidata, se a sua chapa for vencedora, a senhora pretende atuar de alguma forma comandando alguma secretaria dentro do executivo, como já ocorreu nesse governo do governador Pedro Taques, onde o vice Carlos Fávaro ocupou a SEMA? Bom dia, em primeiro lugar, para todas as pessoas que estão assistindo a gente aí. A proposta do Hélio Fagundes, quando ele me convidou para participar, ele fez questão de ter uma mulher ao lado dele, na composição dessa chapa. Até porque no plano de governo dessa coligação, dessa aliança, é cuidar das pessoas. Então ele entendeu que precisava de uma mulher ao lado dele. E eu, como servidora pública, uma pessoa que conheço muito bem a máquina, então isso agregou a ideia principal de ter uma mulher ao lado. Porque quando você é gestora pública e eu exerci essa função dentro do Poder Executivo, na Secretaria de Segurança, você passa a conhecer a máquina como um todo. Você vê o que funciona, o que não funciona, o que precisa mudar. Então isso agregou muito na composição dessa chapa e eu sei que eu vou poder contribuir muito. E a proposta do Wellington é de governar junto. Governar junto, eu não vou ser uma pessoa que vou ficar no cantinho lá esperando acontecer alguma coisa para substituí-lo. Ao contrário, a proposta é usar a minha experiência como gestora pública, agregada à experiência que ele tem com o Legislativo, o conhecimento que ele tem do Estado de Mato Grosso, que ele é uma pessoa, ele é um político municipalista, que ele já fez por todo o Estado de Mato Grosso. É incrível que quando a gente viaja, cada município que você vai, lá tem alguma coisa, alguma obra, que foi obra de recurso que foi viabilizado pelo senador Wellington, que eu já falo, nosso governador. Então eu sei que nós vamos agregar e vamos trabalhar juntos para fazer um Estado melhor. A senhora já pensa em alguma pasta em específica, segurança pública, por ter já atuado nessa pasta? Então, eu conheço muito bem a segurança pública, mas necessariamente não quer dizer que a gente não discutiu em questão de pastas, quem vai assumir isso ou aquilo. A proposta é que eu vou estar ao lado dele para governar o Estado. Nós não definimos ainda, não tem compromisso de nenhuma pasta com nenhum partido político, porque a prioridade na formação do staff do Estado de Mato Grosso, a gente vai trabalhar isso depois de eleitos. E aí, considerando a capacidade e eficiência das pessoas que vão poder fazer mais pelo Estado de Mato Grosso, trabalhando de forma unida, integrada. Então, dessa forma que vai funcionar. Bom, lembrando aí os internautas que podem, se quiserem, enviar perguntas, comentários aqui à candidata vice-governadora. O Partido Verde integra a coligação do senador Wellington Fagundes, que é a maior nessa eleição, com 10 siglas. O partido fez ou fará alguma exigência como participação na administração por meio de secretarias em troca de apoio ao eventual governo? Então, como eu falei, o que foi acertado, o que foi ajustado, foi na aliança para a gente disputar como vice-governadora. Nada daqui para frente foi ajustado. Tudo isso vai ser tratado depois de eleitos. Como o Hélito falou, nós não loteamos o governo do Estado de Mato Grosso com nenhum partido, não há compromisso. Isso vai ser tratado depois de eleitos. Candidata, qual a ação do atual governo, a senhora acredita que deve continuar em uma eventual administração Wellington Fagundes? E qual nota a senhora daria ao governo Pedro Taques e por quê? Bom, o governo Pedro Taques, eu vejo assim que o pior erro dele foi centralizar demais, porque a máquina por si só, ela já é burocrática. Hoje nós temos uma lei de licitação no Brasil que ela amarra muitos processos. Então, é uma lei que precisa ser revista, porque a população, quando ela precisa de um serviço, ela precisa com urgência. E hoje, assim, um processo aí dentro desse modelo atual hoje, processo aí para você adquirir copo, ele está demorando aí quase que seis meses para você conseguir. Então, esse engessamento da máquina, essa desconfiança de todos os servidores, tratar os servidores como se todo mundo fosse bandido, como se o servidor público, ele tem a opção de escolher quem é o chefe dele. O chefe dele é aquele que o povo elege. Então, se foi eleito um corrupto, ele não tem outra como fazer. Foi o povo que colocou aquela pessoa, nós temos que trabalhar. Então, essa visão, essa arrogância com que ele entrou na gestão do governo atual, então, isso eu vejo que foi o principal erro, porque quem conhece a máquina mesmo são os servidores. Eu posso falar isso como minha experiência, porque quando eu assumi a Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica da Secretaria de Segurança, eu cheguei lá porque eu já tinha feito um trabalho, comecei lá no setor de licitação, depois eu fui para assessoria, então eu trabalhei muito na secretaria. Então, quando eu assumi aquela secretaria adjunta, que já tinham passado três, quatro secretários ali, que não davam conta de administrar, eu fui escolhida pelo meu trabalho que eu já tinha prestado por conhecer a máquina. Então, isso mostrou o resultado, a eficiência do trabalho que eu desenvolvi ali, e é dessa forma que nós temos que identificar os talentos de cada pasta. E é dessa forma que o Hélito quer governar. Ele quer governar identificando os talentos de cada segmento, de cada pasta, para ali a gente governar junto, montar o plano de governo, montar o plano estratégico, para a gente governar com planejamento estratégico, por resultado. Então, é assim que a gente vai fazer dessa forma para governar e atingir o resultado que é buscado pela população. Mas aí tem alguma ação que a senhora acredita que poderia continuar? Olha, eu vejo assim que ele desfez muita coisa que funcionava, né? Então, mesmo que na gestão anterior, nós tínhamos várias ações que funcionavam. E ele desfez aquilo que funcionava e manteve o que não funcionava. Então, é claro que nós vamos identificar no período de transição, aquilo que funciona, nós vamos dar continuidade. Mas hoje, agora, assim, uma ação que realmente tenha sido eficiente, eu não me recordo agora para falar, ó, vamos manter dessa forma. Eu vejo que o primeiro passo para a gente fazer um estado diferente, nós temos que mudar o modelo de gestão. Porque o modelo de gestão que nós temos aí posto, ele já vem aí desde 2006, ele foi um modelo de gestão centralizador. Ele está andando na contramão de quem entende de gestão. Porque a gestão hoje, ela identifica que você tem que trabalhar de uma forma descentralizada, com controle. O que nós temos no estado de Mato Grosso hoje é uma gestão centralizada, sem controle, que ninguém tem informação, nada é interligado, nenhum dos sistemas é interligado. Então, isso é difícil de gerar informação. Tanto que vocês sabem que quando se pede uma informação para o estado de Mato Grosso, você nunca sabe se aquela informação que está sendo passada, ela é precisa. Então, por isso, nós precisamos, sim, mudar esse modelo de gestão. E essa é a proposta do Hélito Fagundes. Bom, nós temos aqui já algumas pessoas assistindo ao vivo conosco. E temos comentários apenas que eu gostaria de transmitir, porque eu considero importante, né, o internauta, às vezes, ele desabafa aqui dentro, né, na rede social. Adelina Rosa dos Reis, Leme Franco, dizendo, Todos, antes de serem eleitos, dizem isso, que quer governar com o povo, depois que é eleito, não atende ninguém. E já o Luiz Cláudio Nunes diz, eu acredito no novo e ela passa confiança. Então, dois sentimentos aí opostos, né? Adelina, né? Adelina. Então, Adelina, eu me filiei a primeira vez em um partido, nesse ano, porque eu cansei de esperar os outros fazerem. Eu fiz muito pela Secretaria de Segurança, mas poderia ter feito muito mais se houvesse interesse político. E foi nesse sentido que eu resolvi sair do comodismo. Eu falei, já que os outros não fazem, não adianta eu ficar aqui só reclamando. Então, eu vou colocar meu nome à disposição. No primeiro momento, eu me filiei ao Partido Verde, porque eu ia me candidatar a deputada estadual, mas as coisas aconteceram de uma forma tão rápida, né, que eu recebi o convite para sair candidata a vice-governadora. E eu não tive dúvidas entre abrir mão de um projeto meu, pessoal, que era a candidatura a deputada estadual, para vir para o projeto do Hélio Fagundes, porque eu tenho certeza que, estando ao lado dele, lá, governando o estado de Mato Grosso, eu vou poder fazer muito mais do que eu estando na Assembleia Legislativa. Porque legislação, nós temos muitas. O que nós precisamos é de gestores com vontade de aplicar, de implementar essas legislações e fazer acontecer. E isso eu sei que eu tenho conhecimento, tenho qualificação, para ajudar o Hélio Fagundes a governar o estado de Mato Grosso. Então, eu peço o seu voto, inclusive, e falo assim, que confie na gente, porque eu não entraria nessa se não fosse realmente para fazer diferente. Candidata, a senhora questionou os dados sobre as reais condições da Previdência Estadual, cujo déficit seria de R$ 800 milhões. E existe a possibilidade de aposentados e pensionistas deixarem de receber seus benefícios salariais diante dos problemas enfrentados pelo MT-PREV. Qual seria o caminho, na sua visão, se não tem dinheiro em caixa, conforme aponta o governo? O estado, ele gasta errado demais. E existe várias formas de a gente tentar resolver. A questão previdenciária, ela é muito complexa no Brasil todo. E o estado de Mato Grosso, ele também apresenta essa dificuldade, mas de uma forma um pouco menor da complexidade que a gente tem no Brasil todo. E nós temos várias sugestões como resolver essa questão previdenciária sem plantar o terror. Tipo, eu achei assim, quando eu escrevi essa matéria, foi em cima de uma colocação que o candidato concorrente nosso, Mauro Mendes, já colocou o posicionamento dele, falando que caso não entrar dinheiro novo, ele já definiu quem não vai receber, que são os inativos. Eu acho totalmente equivocada esse posicionamento, porque quem está aposentado já é a pessoa que já contribuiu, que ela já trabalhou, já prestou o serviço. Então, ela tem que ter essa estabilidade e essa garantia de que ela vai continuar recebendo. Agora, o gestor, ele tem que movimentar a máquina de uma forma a fazer que ele cumpra isso. E nós temos vários problemas dentro da Previdência Privada e que há possibilidade da gente gerir isso, trazendo dinheiro novo sem aumentar a carga tributária. Porque é muito fácil você resolver os problemas aumentando a carga tributária, que quem sempre está pagando é o cidadão. Então, nós temos propostas, até nessa matéria eu falei, que nós temos aí hoje uma dívida, o Estado de Mato Grosso tem um crédito de quase 40 milhões e isso a gente precisa trabalhar. Se a gente conseguir resolver, não 100%, porque nós sabemos que é difícil conseguir receber esses 40 bilhões, bilhões, não estou falando milhões, são bilhões. Se nós conseguimos resolver 20% desses ativos que nós temos para receber, nós resolvemos a questão previdenciária para os próximos 10 anos. Então, isso é um exemplo, mas nós temos ainda outras formas de trabalhar, que é a questão do imobilizado, da Previdência Privada, que nós temos um número muito grande de imóveis, que dá para a gente rever essas concessões, a forma que foi vista. Mas nós temos assim uma caixinha preta aí, que os verdadeiros números nós não sabemos, que nós vamos ter que resolver isso realmente, apresentar a proposta, definir como que vai ser resolvido no período de transição, após eleitos, que nós vamos saber os números reais, tá? Bom, o Nilson Antônio querendo saber qual a proposta para a nova gestão, mas é uma pergunta aberta, a gente está falando justamente de propostas, Nilson. João Meida assistindo, Jussiane Borges perguntando o seguinte, candidata, eu como assistente social gostaria de saber qual a sua proposta para as mulheres nesse cenário cruel e real de feminicídio. E essa é justamente, Jussiane, uma das perguntas que a gente preparou aqui, lembrando aqui uns dados, que Mato Grosso foi considerado aí o campeão, o líder nacional em feminicídio, né? Com 4,6 mortes para cada 100 mil mulheres, dados do Núcleo de Estudos de Violência da USP. E aí a gente vem aumentando. Uma das grandes demandas também no Estado é o aumento do número de delegacias das mulheres. Qual seria a sua proposta para essa área? Eu faço um trabalho aí, desde 2015, quando eu me afastei da Secretaria como adjunta, eu comecei a fortalecer o trabalho que eu faço na defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. Eu usei o meu conhecimento da máquina pública da Secretaria de Segurança, as falhas, as dificuldades que a gente vê, com a minha formação jurídica, que eu conheço a legislação, e também com a experiência que eu tive no passado, na época que nem existia a Lei Maria da Penha, com a violência doméstica. Então, eu fui uma vítima e eu usei todo esse conhecimento, após ter superado essa situação, para fazer um trabalho voltado à defesa das mulheres vítimas de violência doméstica. O principal problema que eu vejo hoje, não só no Estado de Mato Grosso, como no Brasil, nós temos uma lei, Maria da Penha, que ela é completa, mas eu falo como eu falo nas minhas palestras, ela é como se fosse uma linguiça, que ela está com as duas pontas abertas e funciona só a parte do meio, porque o poder público não inviste na prevenção, porque hoje é comprovado que uma criança, ela não nasce violenta, ela se transforma um agressor. E a criança que cresce dentro de um ambiente violento, ela vai replicar esse comportamento, é o que demonstra as pesquisas que a gente vê aí. Então, o poder público, ele tem que sim trabalhar preventivamente. E segurança pública, a gente não faz só com arma, munição, com viatura e efetivo. Segurança pública, a gente faz proporcionando, valorizando o esporte, dando oportunidade para essas crianças ir para o esporte, para uma escola integral, levando ela para a cultura, possibilitando isso. Então, eu falo poder público, ele tem que chegar antes da escola para trabalhar a educação, porque muitas vezes, quando essa criança chega lá na escola, o índice de violência dela ali já é tão grande que o professor já não tem mais controle. Então, nós precisamos sim investir na prevenção, e essa é uma das propostas, e também o monitoramento, fortalecer a rede de monitoramento, a rede de proteção da mulher após a denúncia. Porque hoje nós temos um modelo que nós fomentamos a denúncia, mas depois que a vítima recebe a medida protetiva, que é apenas um papel, o poder público não está ali garantindo a segurança dela, não está acompanhando o agressor, não está dando um tratamento, e aí ele vai lá, quando ele vai preso, é de três a oito meses, no máximo que ele fica preso, ele está lá alimentando o ódio, quando ele sai lá, muitas vezes ele volta para matar a vítima. Então, isso declara muito bem o crescimento do feminicídio, e também a ausência do poder público no tratamento do agressor. Porque se nós não tratarmos esse agressor, ou ele vai voltar e matar a vítima, ou ele vai fazer novas vítimas. Então, nós precisamos sim investir na prevenção, e investir também na rede de proteção após a concessão. Com relação às delegacias especializadas da mulher, nós temos no estado de Mato Grosso seis delegacias, mas elas não funcionam como elas deveriam funcionar. Então, hoje elas funcionam em horário de expediente, que é do meio das 13 às 19 horas, e todos nós sabemos que o horário que mais a gente demanda esse atendimento é a noite, finais de semana e feriados. E nesse momento, a mulher vai ter que ir num plantão normal, e muitas vezes ela chega lá, pega pessoas despreparadas para atendê-la, não tem um espaço adequado, ela chega lá no mesmo ambiente que a vítima está lá, está o agressor ali do lado, aquilo ali muitas vezes inibe ela de continuar com a denúncia. Então, nós precisamos sim, em primeiro lugar, garantir um atendimento adequado nessas delegacias que nós já temos, garantir o atendimento com plantão, né? Além dos policiais que tem lá, nós precisamos garantir um atendimento psicológico, assistente social, porque muitas vezes a mulher, quando ela chega na delegacia, ela está precisando muito mais de um assistente social, de um psicólogo, do que de um policial. Então, nós precisamos dar o atendimento completo, enquanto, só que construir, criar delegacias, em razão do efetivo policial que nós temos hoje no estado de Mato Grosso, é muito difícil. Então, o que eu vejo? Nós podemos sim, num primeiro momento, dar um passo de cada vez, e todos os plantões, a gente começar a criar salas de atendimento, onde nós vamos ter profissionais ali adequados. Nos lugares que nós temos as delegacias, vamos fortalecer, vamos tentar criar mais delegacias, mas nós precisamos garantir o atendimento em todos os municípios, não só em alguns deles. Então, nós temos que fazer nesse sentido, e isso está dentro do nosso projeto e no nosso plano de governo, realmente fortalecer esse atendimento às mulheres vítimas de violência, tratando os agressores também, porque eles também precisam ser tratados para a gente mudar a realidade. Candidata, ainda na questão da segurança pública, que a senhora demonstra ter bastante conhecimento, o que a senhora pensa ser necessário para combater o avanço das facções criminosas, que nos últimos anos tem amedrontado a população, tem demonstrado bastante força, e a população se sente acuada diante desse cenário, dessas pessoas que atuam em conjunto? Então, nós temos que investir sim na inteligência da segurança pública, porque a gente só vai conseguir resolver isso através de ações de inteligência e também na prevenção, que eu acabei de falar. Por exemplo, um governo que ele chega, quando ele vai fazer uma reforma administrativa, e ele tira dessa reforma secretarias importantes, como a Secretaria de Esporte, como a Secretaria, tentaram tirar a Secretaria de Cultura, então isso eu falo que é prevenção. Então, o governo, quando ele vai fazer um plano de governo, ele tem que usar ações interligadas entre as várias pastas. E eu vejo assim, nós temos o esporte, ele é comprovadamente, tem tirado muitas crianças e muitos jovens da violência. Então, nós vamos ter que, sim, fortalecer o esporte no estado de Mato Grosso, dar oportunidade, levar esperança para as crianças, porque assim nós vamos diminuir a violência. Porque só com repressão, nós não conseguimos diminuir. Nós podemos, muitas vezes a gente vê várias operações sendo feitas, divulgadas, aí nós tiramos todos os policiais de uma região, leva lá para atender aquele outro bairro, quando na verdade nós estamos deixando desguarnecido o outro espaço. E aí, não temos resultados eficientes. Então, nós temos que, sim, investir em inteligência, investir em prevenção, para nós fazermos dar continuidade na repressão, para nós fazermos um estado menos violento, e levar a segurança para o cidadão. Bom, nós temos agora apenas 5 minutos dos 25, já foram 20 minutos de entrevista. Tem aqui alguns apoiadores e rebatedores, mas não tem perguntas específicas, por isso eu não vou fazer as perguntas para vocês, de vocês. Mas o Amadeu Borges apoiando, o Maurelio Mendes debatendo, o Ju Almeida também com apoio, o Adilson Xuxa também debatendo falas, Santos Regis, Ezequiel Diego, Josi Silva dando apoios. E aí, Josi Silva acabou de mandar uma pergunta aqui, eu, Jô Diogun de Rondonópolis, quero saber sobre intolerância religiosa. Dentre ainda, não exatamente nesse tema, mas algo relacionado, a gente também queria deixar a seguinte pergunta, na questão de direitos humanos ainda. Mato Grosso é um dos estados que não criou o Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT, que foi revogado em 2015, após pressão religiosa na Assembleia. Diante desse cenário, então, conservador, quais seriam os projetos efetivos para redução de desigualdade e discriminação? O que na sua coligação é defendido? Então, o item número 1 do plano de governo do Hélio Fagundes e do Sr. Leiteis é cuidar das pessoas. E cuidar das pessoas não é cuidar desse ou daquele, é cuidar de todo mundo. Então, nós temos conversado com todos os segmentos, LGBT, afro, né? Então, todos religiosos, independentemente da religião, nós vamos trabalhar para as pessoas. Então, recebemos as reivindicações, recebemos as cartas de todos os segmentos, inclusive no sábado eu fui lá, tive um minuto de fala lá na Parada LGBT para receber essas reivindicações e nós vamos trabalhar, sim, dentro do nosso plano de governo, dentro do nosso governo, dando um atendimento especial para as pessoas, independentemente do segmento que ela pertença. Porque é assim que a gente faz um governo voltado para as pessoas. Candidata, infelizmente nosso tempo está acabando, então vamos para... Pelo quantos minutos ainda? Três minutos. Três minutinhos. Nesses últimos três minutos a gente vai deixar a senhora fazer as suas considerações finais e responder uma pergunta comum. Por que o eleitor deve escolher a chapa Wellington Fagundes e Sir Leiteis para governar Mato Grosso? Bom, o Hélio Fagundes, ele é um deputado, ele é um político, sim, ele tem seis anos de mandato de deputado federal, ele está no mandato dele de senador federal. Então, ele é um municipalista no estado de Mato Grosso, conhece o estado como poucas pessoas, porque qualquer município que você vai ali tem alguma obra, quando não muitas obras, que foram viabilizadas através de recursos que o Hélio Fagundes conseguiu levar para lá como político. Ele trouxe nessa aliança para compor essa chapa com ele, uma mulher que tem experiência, que é qualificada, que eu não estou aqui para cumprir cota, eu não estou entrando nessa, não entrei nessa aliança para ficar no cantinho, eu conheço muito bem a máquina, eu sou especialista em gestão pública e especialista em gestão pública, quando você conhece a máquina, não é porque eu trabalhei na segurança pública que eu só consigo administrar a segurança pública. Um especialista em gestão, ele conhece a máquina e ele é capaz de governar saúde, educação, infraestrutura, qualquer que seja, por quê? Um médico, por exemplo, que não seja gestor, ele pode chegar lá numa secretaria de saúde e não fazer nada. Agora, uma gestora que conhece a máquina, que sabe os gargalos do estado, eu posso sim administrar e ajudar o Hélito Fagundes a administrar esse estado. Então, nós precisamos avaliar muito bem isso na hora de votar, que nós somos duas pessoas, que uma completa a outra. O Hélito tem todos os acessos à Brasília, porque ninguém governa sozinho, nós temos aí a experiência que nós estamos vendo agora. Então, do que nós estamos vivendo aqui, a pessoa que quer governar sozinha não governa. Então, nós temos o Hélito Fagundes, que tem acesso à Brasília, ele conhece tudo em Brasília. Então, ele vai ter facilidade de viabilizar recursos, como ele conseguiu agora, nos últimos dias, viabilizar 100 milhões aí para a conclusão do pronto-socorro de Cuiabá. Então, eu falo para vocês, nós estamos sim prontos e preparados para fazer um estado diferente. E, por isso, eu preciso pedir o voto para vocês, porque a gente só vai conseguir fazer isso se você acreditar no projeto, acreditar na proposta e votar no 22, aí no dia 7 de outubro. Então, eu me coloco à disposição, inclusive, se vocês tiverem mais perguntas para fazer, a gente coloca à disposição para responder através do site, do Facebook. Então, vocês podem deixar as perguntas, que nós estamos prontos para responder. E eu aproveito para pedir também voto para os nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, para os nossos senadores, a Dildo Saquete e Maria Lúcia. Então, é assim que nós vamos governar. Nós precisamos de parceiros que vão nos ajudar a viabilizar recursos e fazer um estado diferente. Ok, obrigada pela sua presença aqui. Acabou de entrar uma pergunta, então nós já vamos deixar, já que a senhora deixou em aberto aí, essa dica aí para a sua assessoria, de repente, responder, vocês responderem, do Ezequias, Diego, perguntando para a área de educação, sofrimento dos professores no estado. Então, Diego, infelizmente o nosso tempo se esgotou, a gente combinou aí 25 minutos ao vivo, mas essa entrevista vai estar completa na íntegra, no site RD News, no site RD TV, no nosso canal do YouTube. Quem quiser participar, assistir novamente, ir lá, pegar o vídeo, curtir, compartilhar, daqui a pouco a gente coloca essa gravação integral, sem nenhum corte, da forma como foi feita aqui, né, para você fazer, então, essa divulgação. Então, obrigada mesmo e até a próxima. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, candidata. Obrigado, Lidice. Obrigado a todos e até a próxima. Até. Até.